E em Mogi das Cruzes, amanhã será feito o lançamento oficial do projeto Mãos na Bola, que vai disseminar entre as crianças da cidade a prática do handball. Uma modalidade super vitoriosa de Mogi das Cruzes, mas que raramente aparecia aqui com frequência. Aparecia porque quem vai explicar pra gente como que vai ser esse surgimento do handball de Mogi aqui pra garotada é o Reinaldo Barreiros, que é o coordenador desse projeto Mãos na Bola, jogador também da equipe de Mogi. Reinaldo, tudo bem? Obrigado pela presença aí. Vamos lá, vamos começar do começo. Amanhã, então, esse lançamento do projeto, como que vai ser? O que esse projeto prevê? Dá um panorama pra gente. Amanhã, às 9 da manhã, nós vamos estar recebendo as crianças do município aqui, na faixa etária de 9 a 14 anos, pra estar incluindo elas no projeto Mãos na Bola. É um projeto que tende a ensinar as crianças a jogar handball, porque a nossa intenção é a sustentabilidade da modalidade aqui na cidade. Formação das categorias de base. Formação de categorias de base, tem como pilares a inclusão das crianças, transformar essas crianças em cidadãos melhores e o desporto, transformar a Mogi numa capital de handball. Tá, o time de Mogi do qual você faz parte é super vitorioso, campeão milhões de vezes dos jogos regionais, dos jogos abertos, muitos atletas da seleção brasileira. Eu quero saber como que essas crianças vão poder ver vocês em ação também, porque vocês são espelhos pra elas, né? Vocês vão jogar aqui, além dessas duas competições principais da cidade? Perfeitamente. Nesse ano nós temos agendadas três datas da Liga Paulista de Handball, a qual nós vamos estar defendendo o título. Também vamos estar promovendo um campeonato aqui na cidade de Mogi das Cruzes, 26, 27 e 28 de agosto, chamado Mogi Cup, onde vamos estar trazendo até equipes internacionais. Então, esse ano está recheado de oportunidades pra... Não vai faltar de oportunidade pra gente ver vocês. A gente só via pela televisão as imagens aí que a gente está soltando, de alguns eventos aí, jogos regionais abertos, que vocês participaram e ganharam essas competições aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto, então. Você estava conversando comigo antes que vão ser duas etapas, né? Aliás, dois núcleos, né? Um para a formação das categorias de base e o outro também para o pessoal jogar handball apenas, né? Praticar um esporte, enfim. Como é que vai funcionar no primeiro momento, assim, esses dois núcleos? Perfeito. No primeiro momento, a captação de todas as crianças, de todos os jovens que estiverem interessados em estar se incluindo nesse projeto pra aprender handball, pra praticar handball. Você que nunca teve contato com a modalidade, apareça lá amanhã, porque nós vamos estar te ensinando a jogar handball. Dentre esses que vão chegar, obviamente, vão surgir talentos. E esses talentos vão fazer parte da equipe que vai defender a cidade em campeonatos paulistas e futuramente substituir a atual equipe em jogos regionais abertos. Maravilha. Reinaldo, muito obrigado. Então, pessoal, atenção. Amanhã, 9 da manhã, lá no Ginásio Municipal, não perca, porque é uma oportunidade única de você praticar o handball e competir também. Tá ok? Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado.